Faz apenas 4 dias que eu fui parar no hospital na emergência com dores fortíssimas de cólica e uma hemorragia que não para de descer sangue. Gente, então, vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nesses últimos 4 dias, tá? Eu vou deixar vocês sempre a par de tudo, vou mostrar pra vocês todo esse processo até chegar o dia que eu vou falar pra vocês que eu estou curada. Que eu creio que Deus vai me curar, seja lá o que for que eu tenho, eu vou ser curada, tá? Em nome de Jesus, eu creio, e esse dia vai chegar muito em breve, né? E aguardem, gente, aguardem, tô muito ansiosa pra isso. Mas rapidamente aqui, só explicando o contexto da história pra quem chegou aqui nesse vídeo agora. Gente, eu tô há 3 meses menstruada, minha menstruação começou a descer em janeiro e eu estou até hoje, hoje é dia 10 de abril, eu tô até hoje menstruada e não para de descer. Comecei a ficar desesperada, eu sou muito relaxada, sempre fui em quesito médico, tomar remédio, essas coisas, sempre fui muito relaxada, gente. Nunca fiz o tratamento certinho, nunca, sabe, sempre fui atrás assim de ginecologista, mas nunca fui a fundo fazer os exames que eles me pediam e tal, e aí dessa vez eu falei, não, chega. Vou na ginecologista, marquei lá a primeira consulta que tinha disponível, pro mais rápido possível, marquei lá. Fui na minha primeira consulta, mostrei inclusive pra vocês, fiz o vlog desse dia, né? E aí chegando lá, contei toda a minha história pra ela, e aí ela me passou um remédio pra trancar o sangue, ela pediu pra mim tomar esse remédio por 5 dias, e se em 5 dias não resolvesse, era pra mim tomar por mais 5. 5 dias já foi, na verdade, porque hoje já é terça-feira, então já fez 5 dias aí que eu tomei esse, esse, tô tomando esse remédio, né? E nada do sangue parar, gente, e foi uma coisa assim que eu já tava ficando desesperada, sabe? E, além do remédio, ela me passou mais uns 10 exames pra fazer. Tá aqui as folhas, ó, que não me deixa mentir, gente. Tá aqui, tá quase uma bíblia, ó. Ó, aqui, tem um monte de folha, um monte de exames pra mim fazer, e só que eu só posso fazer esses exames depois que parar de descer. Quando parar de descer, eu vou poder fazer esses exames. E até lá a gente fica na dúvida, a gente fica com medo, a gente fica desesperado, sabe? Porque, assim, gente, é uma coisa que já saiu do controle, é uma coisa muito fora do normal. Mas o mais engraçado disso tudo é que, assim, eu fui na minha consulta com ela, era quinta-feira de manhã, né? Um dia antes, começou a descer um fluxo de sangue fora do normal. Que até então tava vindo uma menstruação normal. Só que um dia antes, eu ia na minha consulta com ela, começou a descer um dilúvio, gente. O mar, assim, sabe? Foi horrível. E a última vez que eu vi isso acontecer foi com a minha mãe. Minha mãe teve essa hemorragia e acabou em quê? Ela fez os exames, viu que estava com um cisto no útero, né? E a médica simplesmente sugeriu que ela fizesse uma cirurgia pra retirada de útero, ovários e trompas. Na verdade, ela sugeriu fazer a retirada dos ovários e as trompas, né? Pra tirar o sangramento. Mas como a minha mãe não pretendia mais ter filhos e tinha ali a questão dos cistos no útero, né? Ela sugeriu então que tirasse o útero junto, então ela tirou. E entrou na menopausa precoce. Minha mãe entrou na menopausa com 40 anos, gente. Só pra vocês terem 38 anos. Nem lembro. Mas foi antes dos 40 até. E aí, mais de 10 anos depois, tá eu aqui com os mesmos sintomas, com a mesma hemorragia. Lembrando que a minha avó materna, a mãe dela, teve também isso, gente. Minha mãe contou que a minha avó, gente, era assim, ó. Ela começou a sangrar também. Uma menstruação fora do comum. Ela vivia só de cama. Só que ela tinha muita vergonha de ir em médico e ela se recusava a ir em médico, né? E minha mãe disse que, assim, tinham que enrolar ela em lençol, enrolar ela em toalha, sabe? Porque não parava de descer sangue. E ela se recusava ir em médico. Quando ela foi, quando ela decidiu ir pro hospital, já era tarde demais. Ela já tava com câncer e ficou dois meses internada e não resistiu e faleceu. Tudo por conta de uma hemorragia, gente. Minha mãe teve o mesmo problema. Quando ela falou pra ginecologista dela, a ginecologista dela achou melhor, então, tirar o útero, né? Pra não... que Deus o livre não chegar ao ponto que a minha avó chegou. E aí, agora, a história se repete comigo novamente. Por isso que eu fiquei tão desesperada, né? E falei, não, dessa vez vou fazer todos os tratamentos certinho. Vou descobrir o que que é isso. Porque, assim, a minha menstruação sempre foi desregulada. Ficava meses sem vir. E aí, quando vinha, vinha demais. Mas teve um episódio até que eu tive que pegar atestado. Quando eu trabalhava nessa última empresa aí que eu trabalhei. Eu tive que pegar um atestado, gente, pelo mesmo problema. Que teve um dia que tava descendo demais, assim, fora do comum. Só que eu não fui atrás do tratamento. Eu só peguei o dia lá de folga, tal, pra me cuidar em casa. Mas não fui atrás do tratamento. Até porque eu tava trabalhando e tal. Aí, depois veio a depressão. Tive que tratar a cabeça. Mas aí, agora, acontece isso. E eu acho que aconteceu, pra mim, realmente, solucionar esse problema. Entendeu? Tô ficando rouca, né, gente? Desculpa. Mas, assim, então. Aí, na quarta-feira, no dia 3 de abril, no dia do aniversário da minha mãe. Hoje faz uma semana que eu... Não, hoje é terça. Desculpa. Amanhã vai fazer uma semana, né? Começou a descer um fluxo, assim, fora do normal. Que eu fiquei assustada. Gente, sabe o que é? Eu estar há 5 dias. Mais 5 dias. Há uma semana, quase. Indo no banheiro de 30 em 30 minutos. Pra trocar absorvente. Pra me lavar. Pra trocar de roupa. Que passa tudo na roupa. Sabe? Sabe o que que é isso? Gente, não é normal. Eu tô... Aí, fui na consulta com a ginecologista. Desculpa. Gente, se não tiver entendendo, pergunta aqui que eu respondo, tá? Nos comentários. Mas, enfim. Fui na minha consulta com a ginecologista. À noite, né? Eu fui, era de manhã. À noite, quando eu cheguei em casa, que eu passei o dia lá na minha mãe. Começou umas crises de dores fortes de cólica, gente. Que eu não tava tendo antes. Por isso que eu nem cheguei a comentar com a ginecologista. Que eu tava sentindo dor. Eu só falei pra ela do sangue ali e tal. Mas não falei pra ela que eu tava sentindo dor. Porque eu não tava sentindo. Cheguei em casa, comecei a sentir uma dor absurda. Só tomei um banho e falei pro Anderson assim, ó. Me leva pro hospital que eu não vou aguentar. Isso tudo eu mostrei no vlog pra vocês, né? Que eu fui no hospital. Tomei bolsa de remédio e tal. Fiz... O médico me pediu pra mim fazer um exame de sangue. Fiz o exame de sangue, gente. E deu tudo normal. Minhas plaquetas sanguíneas estão ótimas. Minha anemia tá ótima. Não tem nada alterado pra ruim. E nem diminuído também pra baixo. Nada, gente. Tá tudo certinho. Tudo no lugar, tá? Então, foi o que eu fiquei aliviada. Aí ele me deu duas bolsas de remédio pra tomar direto na veia e tal. Só que assim... Beleza. Gente, cheguei em casa. Foi ótimo. Tirou a dor com a mão, né? Com o remédio ali. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Dormi. Quando eu acordei, começou tudo de novo. Sangueira que não parava mais. A dor que não parava mais. Eu fiz o tratamento com os remédios que ele pediu certinho. E a dor não diminuía. Não passava. Cheguei a tomar até um remédio a mais. Que é o Dorflex. Pra tirar um pouco a dor. E não tava adiantando. Fui ficando desesperada. Minha família toda hora em cima de mim. Perguntando o que tava acontecendo. Se eu tava melhorando. Se eu tava piorando. E, gente, o negócio só piorando. Eu fiquei, literalmente, quatro dias. De sexta pra ontem, segunda, né? Deu quatro dias. Fiquei quatro dias. A camada. Só de cama. Da cama eu ia pro sofá. Do sofá pro banheiro. Do banheiro pra cama. Da cama pro banheiro. E toda hora no banheiro. Toda hora no banheiro. Gente, eu não aguento mais ver o banheiro. Eu tô morrendo de dor na coluna. De tanto ficar sentada naquele vaso, gente. Porque eu não aguento mais. Mas é sangue que não acaba mais, sabe? E... Cara... E, assim... Ontem começou a... Aí, quando foi ontem, a dor não passava. Não passava. Até o chefe do Anderson. Porque o Anderson teve que faltar dois dias no trabalho pra ficar comigo. Ele faltou na sexta. Que a gente foi no hospital e chegou de madrugada em casa. E o Anderson trabalha de madrugada. Então... Não ia dar tempo dele chegar na empresa. Ele... Pegou um dia. E no domingo ele ia fazer serão. E não foi também pra ficar comigo, gente. Pra mim não ficar sozinha. Porque eu fiquei quatro dias, assim, inválida. Sem conseguir fazer uma comida. Sem conseguir... É... Fazer minhas coisinhas aqui em casa. A minha rotina normal. Não consegui fazer. Então, foi, assim... Horrível. Horrível. Tanto é que domingo ele não foi trabalhar, gente. Pra ele limpar a casa. Sabe? Não só pra ficar comigo, lógico. Mas ele limpou tudo a casa. Vocês não estão entendendo. A gente até bonitinho, sabe? Só não filmei. Minha mãe falou. Por que tu não filmou ele fazendo faxina? Porque... Eu não conseguia ficar atrás dele. Pra andar, assim, atrás dele, gente. Porque conforme eu ando... Desce uma cachoeira. E se eu ficar muito tempo em pé... Começa a escorrer pelas pernas. É horrível, gente. Horrível. É como se ligasse a torneira, assim, sabe? O absorvente não dá conta. E aí, começa a descer, assim, por tudo. É horrível. Aí, ele limpou a casa toda, gente. Limpou aqui as teclas aqui das tomadas. A única coisa que ele não arrumou foi isso aqui. Porque eu tava deitada aqui. Então, mandei ele deixar assim. Mas ele limpou tudo, gente. Tudo a casinha ele limpou. Inclusive, ele chegou agora em casa. Pra vir aqui buscar o lixo, né? Mas ele fez tudo pra mim. Tudo. A única coisa que ele não fazia era comida. Porque ele não sabe fazer, né? Mas ontem... Deu esse episódio de dor de novo. Corri pro hospital. A médica aumentou as doses do remédio. Mandou eu tomar o remédio lá. E eu tô tomando. E tá aliviando, mas é uma dor que volta, sabe? Aí, chegou. Oi. Oi, Marcia. Tudo bem? Tudo. Cansado? Ele tá contando os dias, gente. Pras férias. Fala. Hoje é terça. Quarta. Hoje é quarta? Hoje é quarta? É quarta, não é? Deixa eu procurar aqui. É quarta, eu? Hoje é quarta. Sim. Quarta-feira, já? Foi metade da semana, já? Ih, tô tudo errado nas minhas contas, então. Enfim. É essa. Eu falei que ele vai vir buscar o lixo, gente. Aí o lixo só passa quarta-feira. Segunda, quarta e sexta. É verdade. Hoje é quarta. Eita. Enfim. Tá. Não mudou nada a minha vida, mas tá. Tua série, você tá mais perto, então? É, um pouco mais. Um pouco mais, enfim. E aí, gente, ele tá me socorrendo em tudo, em tudo. Maridão maravilhoso que Deus me deu, gente. Sério, por isso que quando tem comentário ruim aqui falando dele, já teve muitos comentários aqui falando dele, que ele é antipático, que ele é grosso, que ele é aleijado, que não lava os próprios sapatos, enfim. Não admito que fale dele, tá? Porque ele é um homem maravilhoso. Aí, gente, é muito bom a gente casar com uma pessoa que realmente é parceira, porque tem muita gente que casa por casar, né? Mas quando a gente casa por amor, por parceria, por... Enfim, por tudo, é isso aí. É sempre um pode contar com o outro, né? Quando ele precisa, eu tô aqui. Quando eu preciso, ele tá aqui. Enfim, isso é incrível, isso é incrível. Isso é, como é que eles falam? É o nosso lar. É a gente que faz o nosso lar, né? Então, assim, ele que... Gente, corre comigo pra tudo. Ontem ele podia ter me deixado no hospital, porque a minha mãe foi junto, né? Eu não confio muito nesse hospital que eu vou, gente. Não confio porque... Já aconteceu uns episódios, assim, terríveis com a minha família lá. Então, a gente não confia. Então, sempre vai um acompanhado do outro. Meu pai foi... Ano retrasado, ano passado, nem lembro. Ele foi passando mal. E eles estavam tratando meu pai de coração. Aí, o coração dele, o coração dele... Quando a minha mãe viu ele com a barriga inchada, estufando, a minha mãe falou, não, isso aí é intestino. Não é nada de coração. E se não fosse a minha mãe estar ali do lado dele, meu pai tinha morrido com um nó no intestino, gente. E a minha irmã foi roubada. Minha irmã, quando tinha plano lá, que agora ela não tem... Na verdade, agora ela vai ter, porque ela começou a trabalhar numa empresa que tem o mesmo plano nesse mesmo hospital. Mas ela baixou a pressão demais. Ela desmaiou e roubaram o celular dela. E o hospital não quis fornecer as imagens das câmeras pra minha mãe ver quem que pegou o celular, sabe? Se foi de dentro do hospital, se foi de fora. Ela não acusou ninguém, gente. Ela só queria que dessem as imagens da câmera pra ver se foi alguém que pegou. Se foi um paciente que ajudou, sabe? E, de repente, pegou o celular dela. Enfim, se ela deixou cair, só queria isso. Mas eles não forneceram. Enfim, minha mãe nem foi eu trair isso pra se incomodar. Mas, então, a gente não confia. Então, por isso que, ai, minha irmã já tem que ir alguém junto. Não, gente. Sempre um vai acompanhado do outro aqui por conta desses episódios, sabe? Então, minha mãe foi lá, exigiu os exames e tal. Mas a médica falou que também não podia fazer muita coisa. Só passou os remédios e... Só. Aí, hoje, gente... Então, aí, ontem, depois que ela passou os remédios, fiquei bem... Nossa, foi como tirar assim, né? Eles dão remédio pra gente no soro lá. A gente vem igual um touro pra casa, sabe? Ele ia tomar veia? É uma maravilha... Eu tô cheia de hematoma, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, braço todo roxo. A mão aqui, ó, todo roxo, sabe? Aí, esse aqui, ó, ontem eles deram nessa mão aqui. Então, tá enxado e roxo também. E aqui, ontem, ela furou, mas... Tá dando pra ver? Ela furou, mas não pegou, gente. Então, assim, eu tô toda furada de tanto tirar sangue e tomar soro. Sério. E... Só que aí, hoje, eu vi que diminuiu o sangue. Graças a Deus. Diminuiu, mas não totalmente. Tipo assim, não saiu totalmente. Ainda tem, mas diminuiu. Só que tá dando muita cólica. Aí, ela me passou um outro remédio que eu não tinha tomado ainda, que é esse aqui. Aí, eu tô tomando ele. E ele alivia a dor, assim, muito bem. Graças a Deus, até agora, a dor não voltou. Mas, se voltar, eu boto outro pra dentro ali. Na verdade, esse aí, eu só posso tomar de 12 em 12 horas, de tão forte que ele é, gente. E o remédio que ela me deu na veia ontem, que ela me deu um pra cortar o sangue, que ela aumentou a dose, né? Que é o que eu tô tomando em comprimida em casa. E ela me deu esse outro pra tirar a dor. E esse pra tirar a dor, gente, doía tanto. Eu tô tão fraca, assim, com os braços doídos, sabe? Tão fraca que... Cara, eu não sei explicar. Eu não consigo ficar em pé, gente, literalmente. Hoje, assim, que eu tô mais forte. Então, assim, gente, hoje é o dia que eu tô mais forte, depois da última vez que eu mostrei pra vocês que eu fui no hospital, sabe? Que eu tô conseguindo andar. Porque eu fiquei quatro dias... Cinco, né? Já que ontem era terça, deu cinco dias. Ai, até perdi as contas. Enfim, mas eu fiquei cinco dias aí só deitada, só de cama. Tô toda doída, gente. Tô toda fraca. Tô, assim... Dá bastante enjudo, dá bastante tontura, o coração acelera, sabe? Assim, é... É terrível. Mas como eu vi, tava tudo bom. A única coisa que eu não vi que esses exames não acusaram... Eu fiz dois exames de sangue, né? E a única coisa que eles não acusavam era... Tipo, ai, diabetes ou... É, né? Ou as vitaminas, isso não mostrava. Mas pelo que eu vi, minha... E que eu já sei, minhas vitaminas são baixas. Então, enfim. É isso, gente. Só pra botar vocês a par de tudo que tá acontecendo. E... É isso. Ai, como eu disse, o Anderson tá me ajudando em tudo. A gente tava comendo mais lá na minha mãe, né? Domingo que eu consegui fazer uma jantinha rápida aqui. Fiz um arroz com estrogonofe, que era bem rapidinho de fazer. É... Mas... Hoje eu vou ter que tentar fazer de novo, né? Enfim. Eu tenho uma loucinha aqui pra lavar, que ontem não deu tempo. Ontem a gente foi pro hospital, então eu nem lavei a louça que tava aqui. Mas o Anderson tá me ajudando em tudo. Ai, ele só sabe fazer miojo, né? Ai, ele fez até um miojo gourmet, né, amor? Pediu pra mim... Ih, gente, ele chegou em casa agora, tá? Tá puxando as descargas e tudo. Daí ele fez um miojo, só pediu pra mim picar uma cebola e alho. Ali pra ele fritar e botar no miojo. E é assim que a gente tá se virando. Mas hoje eu tenho que ficar melhorzinha, gente, porque... Tu não bota efeito de pum aí nos vídeos? O que que é descarga? Tá bom. Enfim, gente, é isso. Mostrar aí agora um pouquinho do nosso dia pra vocês. E qualquer coisa eu atualizo. Aí o outro... É que tá calor, gente. Amanhã é pra esfriar, né? É, ele tá com calor. Chegou em casa agora. Enfim, é isso. Tá com o anda pelado, assim, gente. Aqui anda pelado. Ai, maluco da cabeça da gente. Que horror. Eu tô com o macacão da minha mãe. Que sábado eu fui lá na casa dela e passou por tudo, né? Aí ela me deu uma roupa dela emprestada. E ao invés de eu deixar lá, né? Pra não rasgar, tô aqui usando. Macacão do Mercado Livre. Enfim, é isso. É difícil usar regata. Ai, gente, mas eu tô toda doida. Enfim, vamos lavar essa loucinha aqui. Botar essa cozinha em ordem. E... Acho que eu tenho que recolher roupa também. Enfim, é isso. Falei demais, né? Fazendo minha primeira caminhada. É um pitcher, Anderson. A violência habita estilada. Quer dizer, não habita, né? Com segurança. Isso aí é 99% ódio, tá? Sim. É, gente. Eu tô indo no mercado ali. Tô andando bem devagarzinho. Eu não tô fazendo muita força, né? E... A sorte que o mercado não dá 5 minutos da minha casa. Mas parece que tá tudo solto dentro da barriga, sabe? Dói um pouquinho, assim. Dá uma... Como é que é? Vai dar uma dorzinha, assim, esquisita. Lateja um pouquinho. Mas... Fazer o quê? Tem que conviver, né, gente? Tem que conviver. Às vezes eu acho que eu sou muito frouxa, mas daí... Eu penso que podia ter sido mais forte. Mas não dá. Acho que todo mundo tem um limite. E por enquanto eu tô feia na foto. Meu Deus. Acho que eu sou a que mais fica ruim da família. Olha aqui. Ó. Outro cachorro ali. Esses meus vizinhos. Ah, aí tem um que arrumou um pitbull e o pitbull jogado lá na garagem com preguiça também. Esses cachorros, gente, tudo com preguiça. Ah, tem passagem. Eu acho que era dali a calopsita, tá? É? Pode ser. Apareceu uma calopsita lá em casa essa semana. No dia que eu fui pra médica, gente. Quando eu desci... Que eu fui no... Na garagem ali pra ir de encontro com o meu pai. A calopsita na minha garagem andando. Só que aí a Zara assustou ela. E ela... Voou, fugiu. Ai, voou. Obrigada, Zara. Uia. Olha lá o pitbull. Olhando pra nós. Sim, tá dormindo. Pode ser. Não sei. Deve ter uma lá em casa, né? E tomate. Cebola e tomate. Fazer um vinagrete. Eu nem vi mais como é que tá lá as nossas verduras, mas a gente só tem batata. Só batata. Fazer um lanchinho em casa, gente. Olha como o alho tá bonito. Tá bem grandão. Quanto tempo faz que eu não monto uma mesinha posta, gente? Tô te filmando. Ah, tá. Olha aí. Fizemos um cachorro quente. Na verdade, eu fiz cachorro quente porque essa salsicha já tava no congelador, gente. Né? Que eu faço em grande quantidade e congelo potinhos, né? Aí tinha dois potinhos ali na geladeira e a gente fala, por que não comprar um pãozinho e não fazer, né? Ela tá meio aguadinha assim por conta do gelo, né? Aí fiz uma maionese, um molhinho verde aqui, ó. Fiz um molhinho verde. Vamos pegar uma vinagrete. Ó. Bem firminha. E fiz um... Olha o potão de vinagrete que a gente fez. Aí eu coloquei um temperinho de limão, aquele limão pepper, sabe? Tá uma delícia. Tô atacando novamente. Aí ali tem batata palha, pãozinho, coca e é isso, gente. É... O que que eu ia falar? Ah, eu fiz a saladinha em grande quantidade porque depois eu quero fazer... Eu quero deixar a comida de amanhã pronta. Aproveitar que eu tô fortinha, gente. Eu vou fazer um feijão com chuchu e legumes. Botar chuchu, cenoura, não sei mais o que que tem ali no congelador pra mim colocar. E vou fazer carne moída que a gente comprou ali no mercado. E arroz. Daí amanhã a gente só esquenta, não preciso ficar em pé aqui, sabe? Porque sério, só de ir no mercado, né amor? Foi uma grita cera que vocês não estão entendendo. Começou a doer tudo embaixo da barriga, assim. As pernas, meu braço tá bem fraco também. Até pra segurar o celular tá ruim, gente. Juro. E... Aí tem que fazer tudo devagarzinho. As coisas que eu fiz tudo devagarzinho, gente. Pra dar conta, né? Aí aqui tem um refri, uma coquinha. E é isso. Bora comer. Aqui. Aqui as costeletas do Elvis Presley, gente. Quando eu menos espero elas tão assim, ó. Eu vou andar assim. Meu Deus, já posso entrar num circo, gente. Mulher barbada, olha. Enfim. Tu para de rir aí, hein. Eu, hein. Galera, é o seguinte. Eu estou muito feliz. Muito grata a Deus. Eu sempre agradeço a Deus por tudo na minha vida, né, gente. A gente tem que agradecer não só pelas coisas boas, mas pelas experiências que a gente vive, né. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. E principalmente porque ontem... Ontem, gente... Ontem eu acordei livre de sangue. E hoje também. Graças a Deus. Eu estou tão feliz. Tão aliviada, gente. Porque eu estou desde janeiro vivendo sangue, né. Então, assim, eu já não aguentava mais. E ontem, simplesmente, parou. Parou de descer. Parou de doer também, tá. Então, estou bem feliz. Claro que também sou muito grata à médica que me socorreu aí na emergência essa semana. Que ela me indicou um remédio muito bom. Eu não quero indicar esse remédio pra vocês, gente. Porque, assim, vocês têm que realmente conversar com o médico. Ver se não tem alergia. Então, fica complicado eu indicar uma coisa aqui e vocês irem comprar e fazer mal pra vocês. Então, assim, não vou indicar por esse motivo pra não ser irresponsável. Mas foi um remédio muito bom. Tirou a minha cólica. O sangue também parou. Então, eu estou, assim, ó. Muito feliz. Agora, mais rápido do que nunca, eu tenho que encaminhar esses meus exames. Tenho que marcar esses exames pra fazer. Aproveitar que parou, né, de sangrar. Agora, eu vou poder fazer eles. E tenho que marcar aí o mais rápido possível. Mas, assim, gente. Dito isso, agora eu preciso limpar a minha casa aqui. Tipo, a situação tá braba. Gente do céu, tá muito braba e eu preciso agir, assim, urgente. Eu tô há mais de uma semana, né, acamada, sem conseguir fazer as coisas e tal. O Anderson fez uma faxina pra mim. Ele me ajudou, limpou as coisinhas aqui e tal. Só que... O que que acontece? Primeiro, né, gente. Nada como a gente limpar do nosso jeitinho. A gente vê outra pessoa limpando, embora a casa seja dele também. Mas, assim, a gente... Quer dar os nossos toques, sabe? Quer limpar do nosso jeitinho. E... Só que ele... Nossa, ele limpou tudo, gente. Aquele dia eu comecei a falar que ele fez faxina, mas ele chegou bem na hora e eu não terminei de falar, né? Mas, ele basicamente lavou aqui o banheiro do nosso quarto, que eu tava usando mais, né? Então, ele lavou aqui. Ele... Lavava a louça. Quando dava, ele fazia comida. Quando não dava, eu ia comer lá na minha mãe, enfim. Ele limpou todas as tomadas, as tecas, os móveis, né? Aspirou o chão. Ele só não passou pano, assim, né? E teve lugar que eu vi que ele nem tirou o tapetinho. Mas, enfim. Gente, o que ele fez foi ótimo, tava bom. Só que, assim, gente, eu tô desde ontem sem lavar a louça. Só pra vocês terem uma noção. Então, tá um ninho de gato aqui. Horrível. Ontem eu não lavei porque eu tinha... Eu tô com muito vídeo acumulado pra editar, gente. E aí, eu começo a editar os vídeos quando eu vejo, eu durmo. E aí, enfim. Quando eu vejo, eu não editei vídeo, não limpei casa, não fiz nada. Então, agora eu preciso dar um jeito em tudo. Eu quero tirar essas mantas aqui, ó. Lavar esses cobertores. Não os grandes, porque a minha máquina não suporta, né? Mas as mantas eu vou lavar. Aqui tem roupa, ó. Pra mim, já jogar pra lavar também. Então, assim, tem muita coisa pra mim fazer. Só que eu vou fazer no meu tempo. Eu vou fazer com calma, né? Com cautela. Porque, primeiro, eu não sei o que eu tenho. Então, eu tenho medo de ficar fazendo muito esforço. Pegar muito peso e começar a descer de novo. Então, eu vou fazer as coisas aqui com calma. Devagarzinho, tal, né? Mostrar algumas coisinhas aí pra vocês. Não vai ser aquela faxina... A faxina de lavar tudo. Enfim, que eu quero muito fazer isso. Lavar forro, lavar esses azulejos aqui que já tá engordurado. Quero muito fazer isso, gente. Mas eu vou fazer a partir de semana que vem. Porque, sim, gente. A partir de amanhã, meu marido está de férias. Então, a gente vai ter 20 dias aí pra curtir. Pra sugar o Anderson. Pra gravar muito conteúdo aqui pra nós, né, gente? A gente vai gravar muito vídeo. Já tô anotando minhas ideias aqui pra gente poder gravar. A gente quer muito fazer uma faxina completa mesmo em cada cômodo. Ah, vamos limpar a guarda-roupa. Vamos limpar esses armários aqui da cozinha. Tinha coisas que eu queria ter feito antes dele pegar férias pra ele não precisar fazer. Só que como eu fiquei ruim, acabou que não deu tempo, gente. Eu fui enrolando também e não deu tempo. Mas em dois, acaba que se torna até mais rápido, né? Mais fácil. E até anima, né, gente? Em dois, assim, faz, né? Faz rapidinho ali. Um vai gravando, vai ajudando. Enfim. Não, eu não vou ficar só gravando. Vou ajudar também. Mas, sabe? Vai até mais gostoso. E aí, vou filmando as faxininhas aí completas pra vocês, tá bom? Já tô anotando todas as ideias, gente, ó. Vai ter muito passeio, vai ter muita viagem. Muita é uma palavra forte. Mas vai ter viagem, vai ter passeio. É, quero gravar muito vídeo aqui também na nossa cidade, óbvio, né? Que a gente vai passar mais tempo aqui em casa do que fora. Mas, enfim. É, ai, tô anotando todas as ideias, gente. Tudo, tudo. E vai ser maravilhoso. Então, ó, se não é inscrito, já se inscreve. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Ai, gente. Então, bora fazer minhas coisas aqui. E se eu mostrar a louça aqui pra vocês, vocês vão me xingar até o último. Olha isso, gente. Que coisa feia. Não tem explicação, gente. Simplesmente eu deixei aí. Ontem o Anderson chegou ruim também. Ele chegou com as pernas tudo em carne viva, assim. Porque, né? Perna gordinha e a calça machuca. Ele anda o dia todo. Então, acabou esfolando e machucou as pernas, né? Ai, ele chegou. Só mandei ele tomar um banho e deitar pra descansar. É, mas... Ai, não deu pra ele lavar. E eu também acabei não lavando. E acumulou, gente. Acumulou. Tá a mesa. Não quero nem mostrar. Porque ele também tá feio. Mas, enfim. Gente, é três horas da tarde. Daqui a pouco o lixo vai passar. E eu nem tirei o lixo hoje. Minha chapa. Se eu forneço, se eu forneço, se eu forneço, se eu forneço Se eu forneço, se eu forneço, se eu forneço Se eu forneço, se eu forneço Se eu forneço, se eu forneço, se eu forneço Se eu forneço, se eu forneço Se eu forneço, se eu forneço, se eu forneço 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 Já limpei aqui a pia Deixei tudo brilhando Só que ficou essa loucinha aqui Porque meu marido chegou em casa Me convidando para ir no mercado E aí eu limpei tudo rapidinho E deixei só essa loucinha escorrendo Quando eu chegar, eu guardo Aqui eu demoro para lavar a louça, porque Porque eu vou lavando, aí quando enche o escorredor eu já vou secando e guardando, sabe? Então demora um pouquinho. Aí só ficou essa loucinha aí, ó. Pra escorrer assim que eu chegar, eu já pego e guardo, tá vendo? Ó, mas tá tudo limpinho, gente. Tudo cheirosinho. Fogão também, ó, eu limpei. Né? E a mesa, eu quero trocar essa toalha aqui. Quero colocar outra limpinha. Mas, vou deixar por enquanto, porque depois quando eu chegar do mercado eu vou fazer janta. E aí depois que a gente jantar eu já pego e, né, na hora que eu for lavar a louça eu tiro ela e coloco a limpinha, né? Daí eu boto isso aqui pra lavar, gente. Aí já deixei até os suplex que estavam na mesa, né, limpei e coloquei ali pra depois a gente usar na hora da janta. Aqui ficou umas coisinhas do Anders, tem remédio meu lá que, sim, em nome de Jesus não vou precisar mais, tomar mais, né? Enfim. Pelo que eu fiz as contas ali dos dias que me mandaram, que me recomendaram tomar esses remédios, já passou. Então não adianta eu ficar ali tomando, tomando esses remédios, gente, que aí é melhor o de uma coisa e pior o dos rins, né? E aí vai saber como é que esses remédios são fortes. Ih, agora que eu vi que tem coisa pra guardar aqui. Deu bom. Nada. Nada de importante. Deu, né? Não, foi a tampa do copo. Não, não quebrei não. Olha. Não quebrei não. Ai, gente, outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Ih, tirem pra essa câmera. Gente, meu marido... Ele já tá pronto pra ir no mercado, mas olha o jeito que ele tá. Eu achei que amanhã fosse o último dia de trabalho dele antes das férias, mas ele chegou falando que marcou o serão pra domingo. Ele faltou dois dias. É semana passada. Faltou na sexta-feira, né? Que ele tinha ido pro hospital comigo. E faltou no domingo. Que ele tinha marcado o serão, mas daí não foi pra ficar comigo, né? E limpar a casa. Daí... Como ele marcou e não foi, aí... Amanhã não, amanhã é sábado. Domingo. Ele vai... Aí domingo... Conta a minha vontade, mais amor. É o último dia de trabalho antes das férias, gente. Né? Você tá ansioso? A gente vai fazer umas comprinhas. Não sei se muito grande, se muito pequeno. Não sei. Acho que é pequeno, né? Pequeno. O jadeiro tá cheio? É, não. Não é compra do mês. É aquilo que eu falei. Porque esses dias eu fui no mercado, né? Comprei umas coisinhas e tal. Aí hoje eu vou comprar só umas coisinhas também. Eu tô dizendo que eu vou começar a pagar as compras. Vamos ver agora. Né? É isso, gente. Olha a chuva. Olha a chuva. Mas então tá, gente. A casa... A casa vai ter que esperar mais um tiquinho, né? Porque eu falei que ia limpar e agora eu não vou. Mas enfim. É... Gente... Vou finalizar esse vlog por aqui. Porque eu acho que eu falei demais. Foi mais pra me explicar pra vocês e pra contar que graças a Deus eu já tô bem, né? Não ia ser também um vlog de faxina. Como eu disse, eu vou limpar a casa mais bem, devagarzinho, no meu tempo, né? Mas... Já contei pra vocês que eu tô bem. Mas eu vou gravar outro vídeo da gente no mercado, tá bom? Então vou lá me arrumar que o Anderson já tá pronto. Ele tá fazendo arte ali no celular, gente. Um cara mandou mensagem falando que tava na promoção do relógio que ele queria. Aí tá comprando relógio. É o smartwatch. Smartwatch. Aqui no tua caro, watch. Quer ver? Não. Tu merece o teu presente. Trabalho árduo. Nossa, um caranguejo perto de um relógio, eu acho... Bem baixo. O xixi, tu vai comer lá o xixi. Né, xixi? É xixi. Eu sei que vai comprar aquele negócio aqui. Hoje não, né? Hoje não, né? Mas vai comprar, né? Vou, vou comprar, vou comprar. Ah, a gente tá fazendo tantos planos, gente, pra pouco dinheiro que eu quero só ver. O importante é que a gente recebeu o suficiente pra pagar as contas. Luxo é luxo. Mas o que importa é que as contas sempre no verde, graças a Deus. É isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tem um homem escondido ali no meio das portas. Fui. Tchau.